Rafa, é aquela coisa, né, todo mundo, durante todo o processo de transformação digital da Magazine Luiza, ela acabou sendo uma das mais queridinhas do mercado, né, e aí acabou que passa por um período de correção já de praticamente um ano. Se tu for olhar, a gente começa aqui a correção de Magazine Luiza, dia 14 de outubro de 2020. Então, já estamos aí há mais de 11 meses em um processo de correção em Magazine Luiza, poucos acreditavam que isso poderia acontecer, tá, e aí se a gente for olhar, Rafael, ó, a primeira correção, ela aconteceu aqui até o nível de 25%, nós estamos aqui chegando nos 50%, em 15,35, tá, olha só que interessante, nós estamos chegando aqui na região de 50%, existe uma possibilidade grande, né, de estar chegando ao fim desse ciclo de correção, tá, se por um acaso o mercado como um todo se intensificar na queda, a gente vai olhar lá para os 12 reais, né, a gente está aqui em 15,35, se o mercado como um todo ele ficar um pouco mais amargo, né, um pouco mais amargo, a gente pode ver sim, essa movimentação vir até aqui a região de 70,7, é um degrau mais abaixo, tá, e querendo ou não, Rafael, ela está em tendência de baixo, acelerando a queda, num processo de correção. O que que precisa acontecer? O mercado, em algum momento, ele tem que ter uma resposta positiva, né, então ele vai ter uma resposta positiva, ele vai tentar seguir, continuar a tendência sem sucesso, ou seja, sem fazer novas mínimas, e aí sim, tu vai ter um contexto novamente interessante para a gente buscar compras, assim como foi o contexto há 10 dias atrás, tá, que infelizmente o mercado não deu gatilho de compra, não deu gatilho operacional para seguir as compras, e aí não se teve o início de um movimento de alta, pelo contrário, se teve uma intensificação do movimento de baixa, tá, então esse mesmo cenário, esse mesmo contexto, eu estou esperando, então eu estava conversando hoje de manhã com o Felipe, falei, poxa Felipe, com essa aceleração aqui de queda, eu vou te ser bem sincero, cara, vou descansar um mês, eu acho, né, eu acho que eu vou descansar durante um mês, né, infelizmente o mercado não se enquadrou para subir, vou ter que esperar, qualquer coisa que eu vá tentar fazer agora vai ser um pouco de forçação de barra, né, pode ser ter um resultado muito pontual, de curto prazo, trazer um pouco de euforia, um pouco de, né, de excitação em cima disso tudo, mas não vai ser algo sustentável, né, não vai ser algo estrategicamente inteligente, né, então tem que ter muita calma, tem que entender que foi uma rentabilidade pontual, de janela de oportunidade muito pontual mesmo, mas não é o início de uma nova tendência de alta, para se iniciar uma tendência de alta, primeiro, essa tendência de baixa, ela tem que mostrar sinais de fraqueza e, infelizmente, né, essa fraqueza que estava mostrando, ela voltou a ganhar intensidade sem dar uma sinalização de compra, então, aquele ambiente de foco, de concentração, né, para se ir às compras, acabou que, infelizmente, né, se jogou água no meu chope e o mercado, ele acelerou as correções e agora eu tenho que esperar novamente.